Fala galera, beleza? Aqui fala o Kevin Reis Batera, diretamente de Los Angeles, Califórnia. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo da série Quick Tapes, do qual eu trago pra vocês dicas rápidas e práticas pra te ajudar na sua jornada baterística, beleza? E no vídeo de hoje, eu vou trazer pra você uma virada, vou te ensinar uma virada muito simples, do qual eu utilizo muito em gravações, tocando em cultos, em shows, que é basicamente num groove de 4x4. E você vai fazer essa virada começando no tempo 3, fazendo duas batidas em cada mão, que seria basicamente dois single strokes, uma batida no pé, duas batidas no tom 1, um bumbo, dois surdos, um bumbo, e você termina no prato. O que nós chamamos de uma frase linear. Então é basicamente isso. Mais uma vez. Agora vamos aplicar no groove. Um, dois, três, quatro. Agora você pode aumentar a velocidade. Um, dois, três, quatro. Como você pode ver, eu dei uma variada agora na última virada que eu fiz. E isso você também pode fazer. Assim que você aprender o conceito e fazer bem devagar pra tá bem sólido, né, e consistente, aí começa a aplicar outras variações pra dar a sua cara pra virada, tá bom? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por estar aqui. Te vejo no próximo Quick Tips. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.